Dia do Padre, 4 de agosto, dia do seu padroeiro São João Maria Vianney. Ele foi um sacerdote exemplar simples, mas de uma santidade grande. O Padre é uma pessoa humana sujeita às vicissitudes do humano, mas ele é marcado pelo Divino através do Sacramento da Ordem para orientar o povo de Deus e dar-lhe aquilo que se refere às coisas divinas. Por isso mesmo, ele deve ser visto não simplesmente no humano, mas o humano escolhido de modo especial. É preciso que todos rezem pelos sacerdotes para que eles sejam santos, zelosos, exemplares e ajudem as pessoas a seguir Jesus Cristo, que é aquele que é a razão de ser da vida. E dizia até um cardeal que o Padre é a pessoa mais importante do mundo porque ele tem o poder de nos dar Deus através do perdão dos pecados, através da Eucaristia e dos demais sacramentos. Então, parabenizamos todos os sacerdotes da nossa arquidiocese que eles sejam muito abençoados por Deus e que a Mãe do Sumo e Eterno Sacerdote Maria peça a Deus por eles a fim de que eles respondam sempre ao chamado do Senhor e sejam zelosos sacerdotes.